Eis o habitat natural da Fernanda. Areia, rede, raquete, bolinha. A quadra de beat tênis virou quase a extensão de casa. Eu me rendi totalmente. Às vezes a gente se pega passando o final de semana inteiro vivendo beat tênis. Inclusive minha família inteira faz beat tênis aqui. Meu marido, minhas duas filhas. Ela já disputou todas as etapas do Circuito Goiano de Beat Tênis deste ano. E está mais empolgada que nunca para a próxima, que começa na sexta. Das outras deu ruim, virou experiência. A gente quer ganhar. O também chamado Circuito das Cores está chegando ao fim, mas com a consagração do sucesso. Esse ano o Circuito das Cores Record foi um sucesso. Todas as etapas com 100% das vagas preenchidas. Não foi diferente nessa última etapa agora. Também estamos com quase 500 atletas inscritos. É o que eu sempre digo. O quanto de vagas a gente abre para o torneio é o tanto de gente que a gente consegue inscrever. Beat tênis promove saúde, inclusão e superação. É um esporte dinâmico, rápido, que você faz exercício e é feliz. Você faz muitos amigos aqui. Aqui não tem classe social, não tem cor, não tem idade. É para todo mundo. É um esporte que é de todos. Jogar um torneio era um desafio. A Ana Lúcia já vai para a quinta etapa. Na minha idade, o cognitivo é muito importante. Então você tem que trabalhar a movimentação, olhar para a bola, falar com a parceira e, tipo, dançar na quadra mesmo. Então eu acho que isso é muito importante. Para quem ainda não teve contato com o beat tênis, os três dias de jogos do fim de semana são uma excelente oportunidade. Dessa vez, também terá a presença de atletas internacionais. Nessa etapa a gente conseguiu trazer duas atletas russas, atual 25 e 26 do mundo, e um atleta da Lituânia, que ele é top 100 do mundo na ITF. Cada um deles vai jogar com um professor nosso aqui da Tucã e vai ter a disputa da categoria profissional. Então vai ter o sorteio das chaves, das disputas. Os jogos da mista acontecem na sexta-feira e o início da disputa da categoria profissional, tanto feminina quanto masculina, acontece a partir do sábado e as finais são no domingo. A Tucã fica no Clube Oasis, na Avenida T3, no Setor Bueno. A entrada para acompanhar as partidas é de graça. Além da TV Record, o evento conta com a parceria do Shopping dos Cosméticos, da Unimed Goiânia e do Suco Natural Health. Profissionais, amadores, adultos, idosos, adolescentes, é muita gente já vitoriosa por exercitar qualidade de vida, querendo também um lugarzinho no pódio. Ler em cima sempre, buscar sempre a vitória. O que o beat tênis traz de bom para as pessoas que praticam? Energia, vibe, tudo. Aproveito a oportunidade para convidar todo mundo para vir no Clube Oasis, esse final de semana. Na sexta-feira, os jogos começam a partir das 16h e vai até as 22h. No sábado, a partir das 9h, também até as 22h. E no domingo, começa às 8h da manhã e vai até as 18h da tarde. É uma seita. Meus amigos de fora, que não fazem beat tênis, a gente fala assim, ah, vamos ali, não. Só vamos, ah, hoje eu tenho beat tênis. Ah, esse final de semana eu tenho campeonato de beat tênis. Então eles falam assim, ah, não, você vai para a seita hoje. Eu falo, vou. Ah, e vai ter pódio no domingo. Se Deus quiser que venha, pode. Se Deus quiser que venha, pode.